Por conta da pandemia, gente, a justiça aqui de Três Lagoas, a juíza, a doutora Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, ela decidiu que a Sanessu não poderá fazer o corte de água dos consumidores inadimplentes enquanto perduraram o estado de calamidade pública no município por conta da pandemia da Covid-19. A decisão da justiça atende a um pedido de uma ação civil pública movida no ano passado, no início da pandemia, pela Prefeitura de Três Lagoas contra a Sanessu. No ano passado, a juíza acatou o pedido de liminar que, em agosto de 2020, foi revogado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Mas agora, na semana passada, teve uma nova sentença da juíza que proíbe, então, a interrupção no fornecimento de água aqui na cidade. Segundo o procurador jurídico do município, Luiz Henrique Gusmão, a empresa pode tentar um novo efeito suspensivo dessa sentença, a decisão da juíza. No entanto, ela não implica na suspensão da cobrança da conta de água, viu, gente? Então, se você está inadimplente com a Sanessu, a Sanessu não pode, neste momento, ir na sua casa fazer o corte de água, tá? Tem uma decisão que proíbe o corte de água, por enquanto, porque a Sanessu ainda não recorreu dessa decisão, e a gente não tem uma nova decisão suspendendo essa decisão de primeira instância. Então, prevalece a decisão daqui de Três Lagoas, da juíza, a decisão de primeira instância. A Sanessu, ela está proibida de fazer o corte de consumidores inadimplentes. Só que as pessoas terão que pagar essa conta, viu? A conta, ela não fica suspensa. O valor, a cobrança, futuramente, o consumidor vai ter que pagar.